Oi pessoal, beleza? Acabei de sair do coelho E tô pensando, como sempre Cala a boca É o que que é, que a minha mãe tem muito cachorro Ela diz que gosta de ajudar cachorro Que me também Mas que essas porra, são barulhentos Eu gosto de animais Eu adoro animais Nem tanto Eu gosto de galinha Dá um oizinho aí Eu acho eles interessantes Não quer dizer que eu gosto Que é o seu fim graça aí Pois é Liga não que eu to aborceiro Que tem três otários ali, mandando os cachorros Da minha mãe Vem falar do que interessa Viu? O nome é Pedro Guerra E em breve eu vou estar colocando Cala a boca Desculpa Em breve eu vou estar colocando novos vídeos Do meu canal no Youtube Porque o Youtube não é da sua conta O Youtube Youtube é Youtube Como se ele dissesse uma noção Bizarra de Como é uma pessoa legal pra você Eu digo Bossau, o que é Bossau? Bossau é Bossau Nã? Bossau Bossau Pois é Não esqueceu Bossau O que é ta ficando não Procura lá eu no Twin Sei lá É Pedro Guerra 29 Você também quiser um CD legal Eu também sou DJ Quando não tenho nada pra fazer Já toquei numa festinha ruim pra porra Mas Já fiz uma galerinha dançal Tem uns amigos aí DJ Eu tenho lá no meu MSN É Para o seguinte Pede meu MSN pelo Twin Tem que eu passo Porque lembrar tudo de cabeça Eu não consigo E Eu quero só mandar um beijo aqui pra Meus amigos Pra Julia Bruna Dizem que eu amo ela, claro Pra ir de Lanigata De Lanigadelha Minha princesa lá de Epitácio Holândia Coisa linda, rica Mandaram também pra todas as minhas amigas De Epitácio Holândia E pra todas as minhas amigas de Brasileia E também as que me amam e as que me odeiam Ai Pra quem não sabe Isso aqui atrás é o Parque Centenário de Brasileia Acre Brasil Você está na fronteira com Com Desculpa Com a Bolívia Eu vou daqui mostrar só uma palinha Do que é o Parque Centenário Olha que bonito Isso aqui meu amigo É Acre Aqui você vê as pessoas Todo mundo trabalhando Essa daqui é uma passarela Muito bonita Muito verde E agora nós estamos em época de manga Por isso que você está vendo esses pedrinhos aqui Olha lá que bonito Desculpa mas parece que meu celular está pirando Pois é Devido a problemas técnicos eu vou ter que dar um adeus aqui breve pra vocês E dizer que logo logo eu estou na área Quando eu estiver numa casa bem mais bonita Porque a que eu estou morando agora é horrível E eu não quero que as pessoas me vejam nessa porra Tá bom? Se tiver alguma menina também solteira ai que me achou bonito, legal E que eu não falo tanta merda Entra lá Pedro Guerra 29 Eu estou com essa mesma blusa Só que com os fones de DJ fazendo pose bacana e um cabelinho bem esquisito pro lado Falou? Falou a gente se vê Com certeza